Olá, meus amigos, muito boa noite, um abraço a todos vocês, muito obrigado pela audiência que todos vocês nos oferecem todos os dias, todos os momentos. Gostaria de falar para vocês a respeito da prisão e apreensão de drogas que foi realizada nas últimas horas aqui na cidade de Varjota. Obrigado a você que compartilha nossa live, vocês que nos seguem neste exato momento. Olha só, pessoal, a informação que temos é a seguinte. Durante o patrulhamento ostensivo no centro de Varjota, a força tática da PM de Crateuza e Força Tática da PM de Santa Quitéria, através das equipes Charlie, tomou conhecimento através de populares que próximo à creche de ensino fundamental Monsenhor Ataíde, estaria ocorrendo o tráfico de drogas, tráfico de entorpecentes, em que o acusado seria um deficiente, uma pessoa que tem deficiência. Ao chegar na residência, ele encontrava-se na calçada da casa. Foi feita a abordagem padrão, respeitando a condição de deficiência do cidadão que foi abordado. Olha só. No momento da abordagem, ele negou, ele negou estar comercializando qualquer tipo de entorpecentes. No momento em que a senhora, uma senhora, em conversa com a composição da PM, afirmou que a droga estaria dentro da residência, autorizando a entrada dos policiais e mostrou o local onde estavam algumas trouxas de substâncias, de drogas. Segundo ela, era maconha. indagada sobre mais entorpecentes, ela levou, ela foi perguntada pelos policiais sobre essas drogas e aí ela levou os policiais à casa vizinha, onde no quintal estava enterrada mais uma quantidade de drogas. Na casa do acusado, chegou o seu filho, que foi imediatamente acusado pelo seu pai de ser o dono da droga. Diante dos fatos, os acusados e os materiais apreendidos, no caso a droga, foram conduzidos até a delegacia de polícia civil de Varjota, o material apreendido foi nove trouxas de maconha, correspondente a 16 gramas, quantidade em dinheiro R$ 26. E o delegado de polícia civil de Varjota, doutor Afonso de Bó, abriu um inquérito policial que irá investigar melhor, e o acusado foi autuado em flagrante com base no artigo 33 da lei dos entorpecentes. E, portanto, foi mais um trabalho da Força Tática da PM de Crateus, juntamente com a Força Tática da PM de Santa Quitéria, a equipe, as equipes Charlie, ok? Então, aí está a informação para os nossos seguidores. São estas as informações, infelizmente a lei tem mudado e não permite que a gente possa repassar maiores detalhes. Quero aqui registrar a composição da Força Tática, as composições da Força Tática Equipe Charlie, comandada pelo Sargento Erinaldo e também a equipe Charlie também, comandada pelo Sargento Moura. Portanto, foi mais um trabalho e a polícia. Temos a informação que é uma determinação aí do Major Veiga para que a Força Tática da PM de Santo Quitéria esteja fazendo esse reforço em Varjota e região, em outras cidades. E também uma determinação do comando do 7º Batalhão da PM em Crateus, para que a Força Tática de Crateus também esteja reforçando, dando esse apoio aqui. Então, são estas as informações que temos por enquanto e eu lembro a vocês que temos o apoio cultural de Paulino K, a melhor concessionária da região. Temos também o apoio de Loja Mega Eletrolá, em Varjota, Guaraciaba e Croatá. Ainda, apoio de Cleone Ximenez Empreendimentos, em Varjota. Temos também o apoio de Funerária Poupa Urna, a parceria que deu certo. Edgar Procópio, corretor de imóveis, intermediando seu sonho. E Marcelo, do táxi celular, WhatsApp 999356414. Resumindo, a operação acabou com, né, tendo o saldo de uma pessoa presa, que foi exatamente o senhor deficiente, né, ele tem um problema de deficiência. E a droga apreendida, a gente já citou, é isso que a gente pode informar, de acordo com o que a lei nos autoriza a informar. Que Deus abençoe você e sua família e proteja também. E nós voltaremos a qualquer momento, se a informação interessar. Obrigado a vocês que comentam, curtem, compartilham. E até a nossa próxima live ou vídeo com ajuda, permissão e proteção de Deus.